Oi gente, tudo bem? Olhem, a cantora Anitta passou por um problema de saúde bastante sério e bastante comum e que afeta milhares de mulheres no Brasil, que é a endometriose. Foi submetida à cirurgia, passa bem e se recupera no pós-operatório. Mas o que é a endometriose? Quais são os seus sintomas? Quais as possibilidades de tratamento que existem? É sobre isso que nós iremos falar. Olá, eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e sou professor universitário nos cursos de medicina e enfermagem aqui no estado do Piauí. E se você gostar desse vídeo, te convido a se inscrever aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos, assim eles ganham relevância aqui dentro do YouTube. Deixa teu comentário, tua crítica e se for o caso, até sugestão de temas para nós abordarmos aqui. Pois bem, as mulheres apresentam no útero, na parte interna do útero, uma camada chamada endométrio. É na verdade uma mucosa que se espessa ao longo do mês, ao longo do ciclo menstrual, e caso a mulher não engravide, o ciclo menstrual causará uma alteração de hormônios que fará com que parte desse endométrio literalmente descasque, descame e seja eliminado na forma de um fluxo menstrual. Isso acontece na ampla maioria das mulheres. Entretanto, em algumas mulheres, ao invés desse fluxo menstrual ser eliminado naturalmente, ele sofre uma espécie de refluxo, e parte desse fluxo menstrual volta pelas tubas uterinas, atinge os ovários e pode, inclusive, cair na cavidade abdominal. Isso provoca fortes cólicas, muitas dores e inflamações. Isso é a endometriose. A endometriose, portanto, é definida como uma afecção inflamatória provocada por células do endométrio que, em vez de serem expelidas, migram no sentido oposto, invadindo as tubas uterinas, caindo nos ovários ou na cavidade abdominal. Em algumas mulheres, a endometriose é assintomática, ou seja, passa quase despercebida com leves cólicas próximo ao período de menstruação ou durante o período de menstruação. Em outras mulheres, entretanto, acontece a chamada desmenorréia, que nada mais são do que cólicas menstruais muito intensas. Pode acontecer, inclusive, dispaurenia, que é dor nas relações sexuais, e o caso pode evoluir, inclusive, para a infertilidade. Diante da suspeita de endometriose, você deve procurar um ginecologista, e o exame clínico é o primeiro passo para se fazer o diagnóstico, que pode ser confirmado por alguns exames laboratoriais, como visualização das lesões por laparoscopia, ultrassom endovaginal, ressonância magnética, e um exame de sangue chamado marcador tumoral CA-125. Esse último exame com marcador tumoral é indicado principalmente para os casos crônicos, que se arrastam há anos e que são bastante graves. Mas a certeza diagnóstica vem após o exame clínico e exames complementares com a biópsia do endométrio. Há algumas possibilidades de tratamento para a endometriose. Mulheres mais jovens, por exemplo, podem se valer de medicamentos que suspendem a menstruação como a pílula anticoncepcional. Entretanto, pílula anticoncepcional só com prescrição e supervisão médica, porque ela pode ocasionar alguns efeitos colaterais indesejáveis. A endometriose crônica tende a regredir espontaneamente com a menopausa em função da queda da produção de hormônios femininos e lesões maiores de endometriose, que causam sintomas muito dolorosos, em geral devem ser retirados cirurgicamente. Esse precisamente foi o caso da cantora Anitta, que se submeteu a um procedimento cirúrgico, embora o nome seja cirurgia e é uma cirurgia, mas é uma cirurgia laparoscópica, ou seja, são feitos pequenos furinhos no abdome para que o cirurgião tenha acesso ao interior do útero e remova as lesões que provocam a endometriose. Essa cirurgia que a cantora Anitta fez foi uma cirurgia mais conservadora, entretanto existem casos em que é indicada uma cirurgia definitiva, quando o tratamento com medicamento ou através da cirurgia conservadora não surtem efeitos, sendo muitas vezes, nesses casos, necessário remover o útero e ou os ovários. Eu espero ter podido, portanto, com esse vídeo curto, ter esclarecido a vocês o que é a endometriose, a endometriose que afetou a cantora Anitta e que afeta milhares de mulheres pelo Brasil, apontando a vocês o que é a doença, quais os sintomas e quais os possíveis tratamentos que podem ser utilizados. De qualquer forma, se você sente cólicas durante a menstruação, as cólicas não são uma condição normal à fisiologia da mulher. Convém que você tenha um acompanhamento ginecológico adequado para te orientar como resolver esse problema das cólicas e se eles estão ou não associados à endometriose. Desejo a Anitta uma pronta recuperação e que ela possa brevemente voltar aos palcos, voltar a alegrar as pessoas com a sua arte, com a sua música. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, dá um like, compartilha. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.